Essa é a dança do bambu, asca A nova dança é do bambu, asca Você chegou e o bambu lascou No requebrado do bambu, asca Essa é a dança do bambu, asca A nova dança é do bambu, asca Você chegou e o bambu, asca No requebrado do bambu, asca A pisada que hoje vai ser de lascar Chegou a multidão e já quer entrar O povo tá chegando pra dançar A nova dança que é de bambu, asca A pisada que hoje vai ser de lascar Chegou a multidão e já quer entrar O povo tá chegando pra dançar A nova onda que é estômago, asca Essa é a dança do bambu, asca A nova dança é do bambu, asca Você chegou e o bambu, asca No requebrado do bambu, asca Essa é a dança do bambu, asca A nova dança é do bambu, asca Você chegou e o bambu, asca A pisada que hoje vai ser de lascar Chegou a multidão e já quer entrar O povo tá chegando pra dançar A nova dança que é de bambu, asca A pisada que hoje vai ser de lascar Chegou a multidão e já quer entrar O povo tá chegando pra dançar Olha o bancadão Essa é a dança do bambu, asca A nova dança é do bambu, asca Você chegou e o bambu, asca Ui! Essa é a dança do bambu, asca A nova dança é do bambu, asca Você chegou e o bambu, asca Um requebrado no bambu, asca A nova dança é do bambu, asca